priorize os estudos eu vou dar três opções você tá aí me vendo homem e mulher a mulher faz isso também nem começa tá você vai lá para o computador aí no computador tem opção jogo opção 2 alguém sabe o que é isso aqui porque você riu carlinhos sabe o que é o que é isso não se é um site de entretenimento e felicidade de uso momentâneo adulto é isso que é você também tem instagram você tem twitter você tem youtube mano isso tudo aqui parece sacanagem mas isso tudo aqui é uma perda de tempo fora do comum aí você arruma uma namorada chata mano a menina fica te ligando o dia inteiro namoro foi para testar que você tá fazendo o que você tá isso que você tá aqui eu tô estudando aí a menina tá te ligando de 40 40 minutos você interrompendo estudo de 40 40 minutos ah pelo amor de deus cara aí você é casado que é uma benção de deus mas aí você resolve arrumar a irene mano já fodeu com a tua vida tá todo enrolado aí você me pergunta porque o 12 por 36 não dá certo que você tem que fazer você tem que apagar isso tudo aqui da tua vida tudo quando você estiver estudando profissionalmente tudo que você tem que colocar algumas regras a primeira regra família a segunda regra trabalho mantém o seu emprego você precisa ganhar você precisa sustentar terceiro estudo e isso aqui é a rotina regular de segunda a sexta e aí você firma com a família e diz assim ó sábado e domingo eu posso até não trabalhar tô de folga mas eu vou estar agarrado nos estudos pô me dá uma força aí à noite eu vou ter que ficar distante ou às vezes eu tô casado em casa me dá uma força faz as crianças dormir mais cedo me dá umas duas três horas para estudar aí por você que hoje é sexta-feira me dá aquela força bacana aí que hoje a gente não consegue no restaurante mas a gente vai no futuro pô eu sei que o carro está ruim mas às vezes eu preciso vender o carro pra mim manter segura essa bronca comigo isso é pra homem pra mulher galera tá junta junto amigo amigo filha da puta filha da puta tamo junto na dor tamo junto no amor tamo junto na tristeza tamo junto na alegria a tati me deu força na época que ela era manicure e pedicure lá em barra do piraí beleza e eu era policial militar estado do rio de janeiro fazer segurança e trabalhar em faculdade junto e pau dentro ou seja hoje a gente conquistou tudo que a gente conquistou que em algum momento a gente abriu mão de alguma coisa e vem regrinhas que o pai e a mãe de vocês era pra ter contato pra vocês sempre na vida sempre sempre em qualquer momento da vida toda escolha implica necessariamente numa renúncia que você não tem a capacidade de fazer tantas coisas ao mesmo tempo não prioriza o seu estudo mano produzou seu estudo aí você vai pular da prioridade com estudo e você vai vir para a o seu chamado aqui eu botei material de qualidade mas na verdade é um conjunto né que você vai priorizar o seu estudo você vai sair daqui e você vai vir pra cá que você vai ter que montar um plano de estudo pra você o plano de estudo nada mais é do que organização do que você vai estudar dia a dia e aí vando como é que eu faço isso ou galera lá hoje na minha época eu tinha que sair lá de barra do piranha interior do estado do rio de janeiro rodar cento de campos não presencial os presenciais eram alimentar que não existia acesso à informação existe acesso à informação um cantinho de estudo bota uma mesa uma cadeira e vai estudar material de qualidade hoje porque você pega o seu assinatura do alfacom ali tá pega ela por dois anos por um custo benefício 10 ou se você eu falo sem medo de ser característica que eu fiz tá não tô mandando se fazer não faz você quiser eu vendi na época tudo que eu tinha tinha uma moto vela uma dt 180 vendi para poder estudar depois fritei meu carro para poder pagar academia do concurso eu me quebrei tudo para poder estudar mas eu tô aonde eu tô porque eu mereço estar onde eu estou porque eu batalhei você tem que batalhar também senta no seu cantinho de estudo a e vai com assinatura vai funcionar spam você já tem um material de qualidade que é do alfacom e aí bate a gente aqui nessa carreira tá material de qualidade dentro do material de qualidade você vai ter os seus planos de estudo lá dentro aí você vai conseguir voltar lá no início e montar sua rotina hora de estudo ó grava aí mais vale duas horas de estudo por dez meses porque 10 horas por dois meses a sua cabeça não consegue administrar aí você vai fazer um planinho que eu vou mostrar para vocês o que você vai fazer na segunda que você vai fazer na terça que você vai fazer na quarta que você vai fazer na quinta sexta que você vai fazer no sábado que você vai fazer no domingo aí eu te dei uma já uma uma ideia de horas aí você vai ver matéria conteúdo eu vou dar para vocês ali tá eu trouxe tudo separadinho você vai ver conteúdo desse tempo aqui você vai fazer uma projeção vou fazer algumas projeções para vocês tá aí vou mostrar o porquê geralmente pra você pegar um edital de polícia federal combinado com de polícia rodoviária federal isso eu tô dizendo nas matérias macros tá no macro que eu vou te explicar o que quer você demora mais ou menos oito meses para rodar o edital se você tiver estudando em média mais ou menos duas horas e 30 minutos dia de segunda a sexta-feira e você vai estar nesses oito meses melhorando o seu desempenho se você colocar os sábados exercícios ou revisar o que você fez na semana e no domingo você fazer simulado